RELACIONAMENTO RELACIONAMENTO Tudo bem? A gente vai falar agora sobre relacionamento. Relacionamento é tudo. Todo mundo fala isso. E é uma grande verdade. Você não precisa ser o melhor. Você pode simplesmente conhecer o melhor. E crescer dessa forma. Isso é uma realidade. Pode acreditar. Então, com relacionamento, você vai conseguir, por exemplo, ser um homem de negócio. Vai conseguir desenvolver o seu negócio. Crescer ele. É somente dessa forma. E como é que você pode desenvolver relacionamentos? Você pode participar, por exemplo, de associações de empresários. Você pode participar de grupos. Você pode fazer isso usando redes sociais. Você pode, por exemplo, escrever posts e artigos. Sei lá, no Facebook, no seu blog. É uma maneira de você interagir com as pessoas e criar relacionamento. Então, é vital na vida do empresário que ele tenha tempo para conhecer pessoas. Para sair de casa. Você precisa, por exemplo, ir na boate. Você precisa ir numa exposição. Num teatro. No lançamento de uma loja. Existem vários lugares que você precisa frequentar. Para conhecer pessoas. Para que você tenha novos clientes. Novos amigos. Novos parceiros estratégicos. O relacionamento vai te ajudar em muita coisa. Inclusive, os outros empresários que você deve criar relacionamento. Eles vão te ajudar a desenvolver o seu negócio. Vão falar, olha, eu fiz assim e assim assado. E você deveria fazer o mesmo para crescer a sua empresa. Então, por exemplo, qualquer negócio que eu iniciei. Eu fiz questão de conhecer as minhas empresas concorrentes. Porque eu não acredito em concorrência. Mas, de qualquer forma, eu visitei todas as empresas. Porque eu precisava criar relacionamento. Eu precisava aprender. Então, o uso do relacionamento para aprender, para crescer. É vital na vida do empreendedor. Então, saia de casa. A gente tem a mania de se isolar. Tem a mania de ficar em casa o dia todo. Saia no final de semana de vez em quando. Quando começa a namorar. Quando casa. Aí não sai de casa nunca mais. Você está cometendo um enorme erro. Todos os grandes homens. Todos os homens de sucesso do mundo. Tem uma grande rede de relacionamento. Então, é muito importante que você invista nisso. Obrigado.